Fala pessoal do canal Tiago Borges, Bob Proctor dublado. No vídeo de hoje, o Bob Proctor cita seis hábitos de pessoas prósperas. Caso queira notar esses seis hábitos, eu os coloquei de forma resumida no primeiro comentário abaixo do vídeo. No início do vídeo, o Bob Proctor fala sobre a atitude, que segundo Earl Nightingale, é uma palavra mágica. Inclusive tem um vídeo sobre esse tema aqui no canal. Se você quiser assisti-lo depois, estou deixando o link aqui na descrição. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo. Olá e seja bem-vindo. Sabe, atitude é uma verdadeira palavra-chave. Earl Nightingale a referiu como uma palavra mágica e eu estou inclinado a concordar com ele. Eu recebo frequentemente a seguinte pergunta. Toda vez que eu dou uma entrevista. Quais são os atributos-chave de pessoas prósperas? Bem... Isso é algo que eu estudei há bastante tempo. Eu... Eu não era próspero na primeira vez que eu peguei esse livro. Pense em riqueza. E eu comecei a estudar. E isso me fez estudar todos os tipos de livros. E... Uma coisa levou à outra. Essa era uma das chaves que eu estava procurando. O que faz... O que faz as pessoas prósperas? Como elas realizam as coisas? E eu acredito que elas têm certos atributos e certas atitudes que elas formam. E o primeiro, eu acredito, é que eles têm uma definida e mensurável meta financeira. Eles têm uma definida e mensurável meta financeira. Eles sabem exatamente para o que estão trabalhando. Agora, antes de estudar isso, eu nunca tive objetivos financeiros. Eu costumava esperar ganhar mais dinheiro. Sempre quis mais dinheiro. Mas eu nunca realmente... Nunca realmente conseguia. E eu acho que era por uma boa razão. E era porque eu nunca realmente estudava. Eu nunca mudava. Eu estava tentando mudar meus resultados sem mudar a mim mesmo. Então, eu tenho seis pontos diferentes aqui que eu acho que são realmente a chave. E o primeiro é um que eu acabei de mencionar. Você tem que ter uma definida e mensurável meta financeira. Se você quiser ser próspero. A prosperidade não vem apenas na forma de dinheiro. Vem em todos os tipos de áreas. Mas você tem que mensurar isso. Você tem que ter um alvo. Você tem que saber para onde você está indo. O segundo é que elas têm... Todas essas pessoas têm... Planos definidos de programação de estudo. Elas não estudam apenas periodicamente. Elas têm uma definição programada de estudo. Assim como elas têm um tempo definido para comer. E elas têm um tempo definido para dormir. Elas têm um tempo definido para estudar. E eu descobri que cada uma delas, sem exceção, tinha um programa de estudo. E há muitos anos atrás, eu iniciei... E eu iniciei um programa de estudos. E eu tenho milhares de livros hoje. Embora em 1961, este tenha sido o primeiro livro que eu li. Eu mencionei que antes eu não lia nem histórias em quadrinhos. Eu tenho um livro aqui aberto em minha mesa com o porta-livros. Bem aqui. E eu acabei fazendo disso um hábito. Eu peguei esse hábito do Earl Nightingale. Na primeira vez que eu visitei, eu vi que ele tinha um porta-livros na mesa dele. E eu perguntei, o que é isso? Isso é um porta-livros. Ele disse, eu deixo o livro aberto e estudo a mesma página, às vezes por semanas. E eu pensei, isso é muito interessante. O terceiro é... Que eu pessoalmente acredito que as pessoas prósperas estão continuamente, todas estão continuamente, procurando uma nova fonte de renda. Eu descobri há muito tempo. Você pode ir de volta para os antigos babilônios, que pessoas prósperas têm múltiplas fontes de renda. Elas não têm uma, elas não têm três ou quatro. Elas têm várias fontes de renda. Então, eu acredito que a pessoa próspera está continuamente procurando maneiras de criar uma nova fonte de renda. Eu sei que estou trabalhando nisso o tempo todo. Constantemente trabalhando nisso. O quarto é que você tem que se cercar de pessoas de sucesso. Você não pode se misturar com pessoas que não estão indo a lugar nenhum e esperar que você chegue a algum lugar. Simplesmente não vai acontecer isso, porque elas simplesmente estão andando em círculos. Até obter o PEN se enriqueça, eu não tinha metas. As pessoas próximas a mim não tinham metas. Veja, eu era um produto do meu meio ambiente e acho que é assim com todo mundo. E a bela verdade é que podemos criar nosso próprio ambiente. Hoje, as pessoas que me cercam têm uma direção. Elas sabem exatamente para onde elas estão indo. E elas estão seguindo rumo às ideias certas. E elas se unem a outras pessoas bem-sucedidas. O quinto atributo que pessoas prósperas têm, elas escutam. Elas escutam. Agora, há uma distinção aqui. O mentor do meu irmão disse anos e anos atrás. E eu não acho que eu entendi quando ele disse. Nós ouvimos com nossos ouvidos, mas isso não é escutar. Você ouve com seus ouvidos. Você escuta com suas emoções. Você tem que se permitir se deixar envolver a conversa da outra pessoa. O que a outra pessoa está dizendo? Você tem que se permitir ficar emocionalmente envolvido. Isso é escutar com suas emoções. E por último, mas não menos importante. Todas as pessoas prósperas que eu conheço esperam ser prósperas. Elas totalmente esperam ganhar. Elas não têm planos para perder. Elas não têm nenhuma estratégia extra. Elas realmente acreditam que vão ser prósperas. Aqui estão seis itens. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro é ter uma bem definida e mensurável meta financeira. O segundo é ter um programa de estudo planejado e cumpri-lo religiosamente. O terceiro é estar constantemente pensando em novas e criativas fontes de renda. O quarto é se unir com pessoas de sucesso. Eles não perdem muito tempo. Eles não acham que ninguém é melhor do que ninguém. Só algumas pessoas com melhores atitudes. Se unir a pessoas de sucesso. O quinto é escutar. Escutar com muito cuidado. E número seis. Esperar ser próspero. Esperar totalmente. Não há um choque quando isso acontece. Eles esperam. Eu descobri isso depois de estudar por muito, muito tempo. E eu os testei. E eu descobri que eles funcionam. Você pode querer escutar isso novamente e fazer anotações. E em seguida, adotar isso. Transformar isso em uma parte habitual do seu programa. Isso é uma atitude próspera. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges. Um abraço do amigo Thiago Borges.